Passiune, paixão Passiune, paixão Ovuner, opor Ovuner, opor Ovuner, opor Ovuner, opor Avealoc Ocorrer Avealoc Ocorrer Avealoc Ocorrer Avealoc Ocorrer Lungime Comprimento Lungime Comprimento Lungime Comprimento Lungime Comprimento Mencine Manter Minunat Plin de ențeles Significativo Metodo 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 Negativo 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 Passiune Paixão Passiune Paixão Ovune Upor 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 Avalok Ocorrer Avalok Ocorrer Lungime Comprimento Lungime Comprimento Menzine Manter Menzine Manter Minunate Maravilhoso Minunate Maravilhoso Plindenceles Significativo Plindenceles Significativo Metodo 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 Dinapropiere Nas proximidades Dinapropiere Nas proximidades Negativo 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 Insila-la de aze Hoje em dia Insila-la de aze Hoje em dia Insila-la de aze Hoje em dia Insila-la de aze Hoje em dia, ocasião, tosse, 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 tosse. Tosse, 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 tosse. Ofer Oferta Adversar Oponente Adversar Oponente Adversar Oponente Adversar Oponente Resultat Resultado 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 Pauquete Pecoce Pauquete Pauquete Pecoce Pauquete Pecoce Participar 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 Pasaport Te suporți Pasaport Te suporți Pasaport Te suporți Pasaport Te suporți In zilele de azi Hoje em dia Hoje em dia Ocásia Ocasião Ocásia Ocasião Tosse 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 Jigni Ofender Jigni Ofender Ofere Oferta Ofere Oferta Adversar Oponente Adversar Oponente Resultato Resultado Resultato Resultato Paquete Pecote 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 Participar 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 Passo Pecote Pecote Foote Coat 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 Colar Poluar Poluição Poluar Poluição Poluar Poluição Poluar Poluição Positivo 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 POSSEDA PERSUIR POSSEDA POSSEDA PERSUIR POSSEDA PERSUIR Gravida 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 Gravido 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 Impiedica Evita Impiedica Evita Impiedica Evita Impiedica Evita Anterior 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 Principio 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 Proibir Pasto Colar Poluar Poluição Poluição Positivo Posida 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 Gravida Impiedica Evita Anterior 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 Principio 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 Produs Produtos Produs Interzite Proibir Interzite Proibir Fornizar Providenciar 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 compra, cumporare, compra, cumporare, compra, cumporare, compra. lareor, realmente, lareor, realmente, lareor, realmente, lareor, realmente, lareor, realmente, realiza. Perceber. Realiza. Recuperar. Recuperar. A inloquí. Substituir. Pedido. Pedido. Responder. 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 Arrevisuir. Proveja. Arrevisuir. Proveja. Arrevisuir. Proveja. Arrevisuir. Proveja. Fornizar. Providenciar. Fornizar. Providenciar. Pedepsi. Tenir. Pedepsi. Tenir. Comporare. Compra. Comporare. Compra. Rarar. Raramente. Raramente. Realizar. Perceber. Realizar. Perceber. Realizar. Recuperar. Recuperar 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 A inlocuir Substituir A inlocuir Substituir Cerere Pedido Cerere Pedido Responde Responder Responder Arrevisuir Proveja Arrevisuir Proveja Baia Banho Baia Banho Baia Banho Baia Banho Tomblar Crepintairo Tomblar Crepintairo Tomblar Crepintairo Tomblar Crepintairo Despre Sobre Despre Sobre Despre Sobre Despre Sobre Dê mais os Acima Dê mais os Acima Dê mais os Acima Dê mais os Acima Anurma Atrás Anurma Atrás Anurma Atrás A norma. Atrás. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Enainte. Aviante. Enainte. Aviante. Enainte. Aviante. Enainte. Aviante. Aprope. Quase. Aprope. Quase. Aprope. Quase. Aprope. Quase. De ao longo. Ao longo. De ao longo. De ao longo. De ao longo. De ao longo. Ao longo. De já. Já. De já. Já. De já. Já. De já. Já. Vai. Venho. Vai. Venho. Tomblar. Tomblar. Crepinteiro. Tomblar. Crepinteiro. Despre. Sobre. Despre. Sobre. De mais. Acima. De mais. Acima. Em urma. Atrás. Em urma. Atrás. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Inainte. Inainte. Aviante. Inainte. Aviante. Aproape. Quase. Aproape. Quase. De ao longo. Ao longo. De ao longo. Ao longo. De já. Já. De já. Já. Mesteca. Mestigaz. Mesteca. 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 A urca. Escalar. A urca. escalar aurca escalar aurca escalar comun 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 jornal diário jornal diário jornal diário jornal diário discutir 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 Por exemplo, eu venço Turem ter a passo Turem ter a passo Por exemplo, eu venço esforço e forte esforço e forte esforço e forte esforço elementar e aumentar excelente 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 Excelente! Experiência 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 Mestica Mastigar Mestica Mastigar Aurcar, escalar, aurcar, escalar, comum, 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 jornal, diário, jornal, diário. Discuta, discutir, discutir, për parcursul, turent, për parcursul, turent, efort, esforço, efort, esforço. Elementar, 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 excelente, 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 excelente. Experiência Experiência Farinha Estrangeiro Estrangeiro Redirecionar Frente Projeto Fritar Projeto 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 Qualificar 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 Quantidade 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 Função Functia Função Functia Função Garage garaje Profundo profundo frase farinha estrangeiro redireccionar frente redireccionar frente proji fritar proji fritar qualificar 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 quantitate quantidade funccia funccia garage garage garagem 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 profundo 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 grau qualitate grau qualitate grau grammatic grammática Gramática Isola Isolar Singuratic Sилитário Sugurático Siliitário Segurático Silitário Sugurático Slitário Tenggi Ansear Tenggi Ansear Tenggi Ansear Tenggi Ansear Ararmo Para si Abandonar Para si Abandonar Para si Abandonar para si abandonar varia variar varia variar varia varia variar varia variar Lauda, ostentar Investiga, investigar Investiga, investigar Calitate, grau Calitate, grau Gramática, gramática Gramática, gramática Isola, isolar Isola, isolar Singuratic Solitário Singuratic Solitário Tengi Ansear Tengi Ansear Talarma Alarme 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 Para si Abandonar Para si Abandonar Variar 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 Lauda Ostentar Lauda Ostentar Investiga Investigar 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 Precis 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 Disparea Disparear Mósura A medida A medida. Plunge. Lamento. Lamento. Morir de fome. 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 Justificar. 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 Reforma. 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 Dedica. 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 дhind. Tendir Ataxar Precis 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 Disparea Desaparsir Măsura Măsura Plânge Lamento Plânge Lamento Muri de foame Morir de foame Morir de foame Morir de foame Morir de foame Reforma 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 Dedicar Debicar 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 Tinde Tender 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 Ataxar 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 Anexar Inspecă edor Advisor Inspecă Enspecă Inspecă 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 Biar Para ser Segur É restábil É restábil É restábil Dobandi Adquirires Dobandi Adquirires Dobandi Adquirires Dobandi adquirir, ocupar, 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 gel, churás, gel, churás, gel, churás, gel, churás, buzuí, resmungar, buzuí, resmungar, Buzui Resmungar Buzui Resmungar Distrap Entreter Distrap Entreter Distrap Entreter Distrap Entreter Ungepe Começar Ungepe Começar Ungepe Começar Ungepe Começar Inspectar Inspecionar Inspectar Inspecionar Pier Parcer Pier Parcer Sigur Seguro 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 Restabili Restaurar Restabili Restaurar Dobendi Adquirir Dobendi Adquirir Ocupar 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 Geli Chorar Geli Chorar Buzui Resmungar Buzui Resmungar Distrap Distrap Entretê Entretê Distrap Entretê Entretê Encepe Começar Encepe Começar A consumar Consumir A consumar Consumir A consumar Consumir Compreender 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 Localização 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 Acelerar 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 Conservar Preservar Conservar Preservar Conservar Preservar Conservar Preservar Matur Maduro Matur Maduro Matur Matur Maduro Lipsa Falta 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 Interrupe interromper dêpoxi suprar dêpoxi suprar dêpoxi dêpoxi suprar superar, modificar, 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 Modificar A consumar Consumir A consumar Consumir Enseleje Compreender Enseleje Compreender Locație Localização Locație Localização Accelerar 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 Conservar Preservar Conservar Preservar Matur Maduro Matur Maduro Lipso Falta Lipso Falta Interrumpe 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 Depoși Supurar Depoși Superar Modificar 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 Estima Estimativa Estima Estimativa Estima Estima Estimativa Estima Estimativa Estimativa Rezine Conter Rezine Conter Rezine Conter Rezine Conter Conter Rezine apreciar insistir insistir percepe 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 percebe responsável 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 reconhecer 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 distingue implica envolver implica envolver implica envolver implica envolver deranjá invadir deranjá invadir deranjá invadir deranjá invadir estima estimativa 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 retina conter retina conter apreciar 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 insista insistir insista insistir percepe perceber percepe perceber responsável 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 reconhece reconhecer 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 distingue distinguir Distinge Distinguir Implicar Envolver Implicar Envolver Deranjar Invadir Deranjar Invadir Recompensa 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 Qui Tormento Qui Tormento Qui Tormento Tormento Eliberare Lanciamento lançamento e liberar lançamento e liberar lançamento e pois a escape e pois a escape e pois a escape e pois a escape e humdura e supportar humdura e supportar humdura e supportar humdura e supportar Ézita, ízic, rutina, rutina, rutina. Rutina, 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 rutina. Substitui, substituto, 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 substituto. Potencial, potencial. Potencial Intersis Proibir Intersis Proibir Intersis Proibir Intersis Proibir Recompenso. Recompensa. 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 Quim. Tormento. Quim. Tormento. Eliberare. Lançamento. Eliberare. Lançamento. Epuiza. Escap. Escap. Undura. Suportar. Undura. Suportar. Ezita. Izit. Ezita. Izit. Rutina. Rutina. Rutino. Rutina. Substitui. Substituto. Substitui. Substituto. Potencial. 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 Proibir Negligência Negligência Negligare Negligência Detalhe 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 Calma Acalmares Calma Acalmares Calma Acalmares Acalmar Confundar Confundir Confundar Confundir Confundar Confundir Primeira Recibo Primeira Recibo Primeira Recebo, primeira, recibo, embonatati, melhorar, embonatati, melhorar, embonatati, melhorar, embonatati, melhorar, Próprios is Próprios is Difuso 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 Privat 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 Negligare 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 Detalhe 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 Calma Acalmares Calma Acalmares Confundar Confundir Confundar Confundir Primira Recibo Primira Recibo Ambonatati Melhorar Ambonatati Melhorar Promover 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 Propriosis Apropriado Propriosis Apropriado Difuso 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 Private Privado Private Privado Ruina 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 Strat Camava Strat Camava Strat Camava Strat Camava Especular. Especular. Andem-ne. Impulso. Andem-ne. Impulso. Andem-ne. Impulso. Andem-ne. Impulso. Exercício. 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 Ignorar. 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 Ignorar Representar A segunda Esconder 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 Roste Total Roste Total Roste Total Flatar Vajular Flata Vajular Flata Vajular Flata Vajular Ruína 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 Strat Camada Strat Camada Specular 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 Andemne Impulso Andemne Impulso Exercício 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 Ignorar 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 Representar 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 Ascender Esconder Asconder Esconder Roste Total Roste Total Flata Vajular Flata Vajular Remarcável Excepcional Remarcável Excepcional Remarcável Excepcional Remarcável Excepcional Personalitate Personalidad Personalitate Personalidade Personalitate Personalitate Personalidade Personalitate Extender, ampliar, extender, ampliar, extender, ampliar. Trimite, referir. Rambursar, reembolso. Oportunidade, oportunidade. Poucos. Poucos. Moderat. Moderado. De incredere. Confiável. De incredere. Confiável. De incredere. Confiável. De incredere. Confiável. Absorbe. Absorver. Absorbe. Absorver. Absorbe. Absorver. Excepcional. Tremarcável. Excepcional. Tremarcável. Personalitate. Personalidade. Personalitate. Personalidade. Extender. Extender. Ampliar. Extender. Ampliar. Trimite. Referir. Trimite. Referir. Rambursar. Reembolso. Reembolso. Opportunitate. Opportunidade. Oportunidade. Opportunidade. Poucos. 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 Moderat. Moderado. Moderat. Moderado. Den credere. Confiável. Den credere. Confiável. Absorbe. Absorver. Absorbe. Absorver. Trandamente. Produção. Trandamente. Produção. Trandamente. Produção. Produção. Meditar. 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 Meditar Psicologia 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 A face de russina Embaraçar A face de russina Embaraçar A face de russina Embaraçar A faca de rocina Embaraçar Reproche Reprovação Reproche Reprovação Reproche Reprovação Reproche Reprovação Residente 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 A resistar Resistir A resistar Resistir A resistar Resistir A resistar Resistir Não de afirmar 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 reconhecer 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 a reconhecer a renda a mente a produção a renda a mente Produção Meditar 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 Psicologia 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 A face de russina Embaraçar A face de russina Embaraçar Reproche Reprovação Reproche Reprovação Residente 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 A resistar Resistir A resistar Não Desconcertar Não Desconcertar Desconcertar Afirmar 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 Admitem, admitem, pieton, pedestre, pieton, pedestre, pieton, pedestre, persecutar, perseguir, persecutar, perseguir, persecutar, perseguir, persecutar, perseguir, lança, lançamento, lança, lançamento, lança, lançamento, lança, lançamento, pretende, faz de conta, pretende, faz de conta, pretende, faz de conta, circula, circular, 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 contempla, 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 contempl contemplar. adaptar. admitem. admitem. pietón. pedestre. pedestre. persecutar. perseguir. persecutar. perseguir. lançar. lançamento. lançar. lançamento. pretender. faz de conta. pretender. faz de conta. circular. 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 contemplar. 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 Face faça. Lidar. Face faça. Lidar. Adapta. Adaptar. 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 Adopta. Adotar. Adopta. Adotar. Adepuner. Enviar. Adepuner. Enviar. Adepuner. Enviar. Adepuner. Enviar. Convinge. Convencer. Convinge. Convencer. Convinge. Convencer. Convinge. Convencer. Atributo Estúdio Investir Investir Contar com Contar com Comunicar Adepuner Enviar Adepuner Enviar Convinge Convencer Convinge Convencer Atributo 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 Estúdio Pesquiza Studiu Pesquiza Investir 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 Ridica Moral Turcir Ridica Moral Turcir Se basează Contar com Se basează Contar com Ușor Facilmente Ușor Facilmente Comunicar 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 Mane Identific Nervoso Obos Opos Oposto Opus 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 Opos Opos Opus Opos Perdão. Rapidator. Paciente. Rapidator. Paciente. Assistente. Assistente. assistente 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 programa cronograma programa cronograma programa cronograma programa cronograma cintger Restringir Restringir Nutrir Acalentar Nutrir Acalentar Nutrir Acalentar Autêntico Genuíno Autêntico Genuíno Autêntico Genuíno Autêntico Genuíno Agitate Nervoso Agitate Nervoso Opus Oposto Opus Oposto Pardon Perdão 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 Rapdator Paciente Rapdator Paciente Assistente 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 Programa Cronograma 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 Sincer Cincer Síncer Síncer Restringe Restringir Restringir, restringir, nutrir, acalentar, nutrir, acalentar, autêntic, genuíno, autêntic, genuíno, solbatic, selvagem, solbatic, selvagem, solbatic, selvagem, solbatic, selvagem, complicat, intrincado, complicat, intrincado, imperativo, 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 adequado 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 reciproc mutuo reciproc mutuo reciproc mutuo Reciproc, mutu, sklipitor, vrient, sklipitor, vrient, sklipitor, vrient, sklipitor, vrient, suprem, supremu, supremu, suprem. Minucioso, atletic, atletico, atletic. Atletiqo, atletiq, atletiqo, 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 atletiqo. Final Solbatic Selvagem Solbatic Selvagem Complicado Intrincado Complicado Intrincado Imperativo 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 Adequado 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 Reciproco Mútuo Reciproc Mútuo Sclipitor Briant Sclipitor Briant Suprem Supremu Suprem Supremu Minucioso 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 Atlético 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 destructivo 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 de parte distante Departe Distante Departe Distante Departe Distante Deliberar 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 separa, superado. separa, superado, jale, luto, jale, luto, jale, luto, jale, luto. Físico, fisica, fisico, fisica, fisico, fisica, um capuzonato, obstinado, um capuzonato, obstinado, un capuzonato, obstinado, un capuzonato, obstinado, ne politicos, grosseiro, ne politicos, grosseiro, zelos, sincer, zelos, sincer, zelos, sincer, zelos, sincer, de preferat, prefrivea, de preferat, prefrivea, de preferat, prefrivea. Destructivo 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 Departe Distante Departe Distante Deliberar 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 Separado Separado Jale Luto Jale Luto Fizic Fizica Fizic Fizica Encapățanat Obstinado Incapățanat Obstinado Nepoliticos Grosseiro Nepoliticos Grosseiro Zelos Sincer 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 De preferat Prefrivia De preferat Prefrivia Gol Nu Nu Gol Nu Gol Nu Gol Nu Feminil Feminino 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 Conciso 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 Glicado Delicato Glicado Delicato Glicado Tendinço Tendência Tendinço Tendência Tendinço 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 Tendência Carriero Carreira Carriero Carreira Carriero Carreira Carriero Carreira Vote 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 Robia Escravidão Robia Escravidão Robia Escravidão Robia Escravidão Arquitetura 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 Aplauso Gol Feminino Conciso Delicato Tendencia Carreira Carreira Voto 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 Robia Escrevidão Robia Escrevidão Arquitetura 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 Aplauso 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 Esculptura 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 Termômetro Suspendar Suspender 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 Mosten Irdar Mosten Irdar Mosten Irdar Mosten Irdar Característico 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 Característica Consolidar Reforçar Consolidar 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 Acusar 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 Budget Despesas Budget Despesas Budget Despesas Budget Despesas extremo escultura termômetro suspender herdar característica consolidar reforçar consolidar reforçar acusar acusar acusa acusar budget despesas extremo extremo extrema Entender Esticam Ceremonia Ceremônia 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 Afoacere Empreendimento Afoacere Empreendimento Atingir 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 Tragedia 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 Avar Avarento Avar Avarento Avar Avarento Avarento Desenprego Desemprego Desemprego Externo 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 Equator Equador Estima 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 Racional 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 Ceremonia 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 Aforecere Empreendimento Aforecere Empreendimento Atinger 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 Tragédia 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 Desemprego. Desemprego. Externo. 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 Equator. Equador. Equator. Equador. Estima. 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 Racional. 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 Cuștiință de carte. Alfabetizado. Cuștiință de carte. Alfabetizado. Cuștiință de carte. Alfabetizado. Constiência de Carta Alfabetizado Conservador 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 Puro 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 Pro Puro Puro Obscur Obscurecer Obscur Obscurecer Obscure Obscurecer Obscur Obscurecer Chudate Esquisito Chudate Esquisito Cudat Esquisito Cudat Esquisito Normal Saum Normal Saum Normal Saum Normal Saum Structura 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 Aristocracia 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 salário sever alfabetizado conservador puro obscure чудat esquisito normal são normal são estrutura 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 aristocracia aristocracia salário 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 zel zelo proches tentativas proches tentativas proches tentativas proches tentativas povaro fardo povaro fardo povaro reino povaro povaro fardo torum reino torum reino torum reino torum reino vago APARENTE entregue inteira estabilir estabelecer livra fornecem bruto zelo process tentativas povaro fardo torum reino vago 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 aparente 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 entregue inteira entregue inteira estabilir estabelecer estabelecer livra fornecem livra fornecem bruto 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 vago bruto Crepúsculo, Amurgh, Crepúsculo, Amurgh, Crepúsculo. Constiente, consciente, 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 conscient, consciente, consciente. Betão, concreto. Beton Concreto Beton Concreto Beton Concreto Da Conceder Da Conceder Da Conceder Entreprender Empreender Entreprender Empreender Entreprender Entreprender Empreender Empreender Aporare Defesa Aporare Defesa Aporare Defesa Aporare Defesa Durável Evidente Cospicuo Evidente Cospicuo Evidente Cospicuo Evidente Cospicuo Cadro Quadro, armação Cadro Quadro, armação Sursa Fonte Sursa Fonte Amurgo Crepúsculo Amurgo Crepúsculo Consciente 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 Beton Concreto Beton Concreto Da Conceder Da Conceder Entreprender Entreprender Empreender Empreender Aporare Defesa Aporare Defesa Durável 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 Evidente Cospicuo Evidente Cospicuo Assimilar 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 Notório 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 Urmão Prosseguir Urmão Prosseguir Urmer, prosseguir, urmer, prosseguir, sutil, 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 sutil. Utilizar, folosi, sutil, 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 converters, convertit, converters, desprezar, desprezo e desprezo e desprezo e desprezo e desprezo e desprezo e satisfazer satisfazer imemorial Imemorial Construtivo Assimilar Assimilar Notório 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 Urmer Proseguir Urmer Proseguir Subtil Sutil Subtil Sutil Utilizar Utilizar Convertir 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 Disprezui Desprezar 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 Răsfăță Satisfazăr Răsfățăr Satisfazăr Imemorial 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 Construtivo 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 Compensar 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 Întâlnir Encontro Întâlnir Encontro Întâlnir Encontro Întâlnir Encontro Tipic Tipica Tipic Tipica Típico, típica. Típico, típica. Intenso, 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 intenso. Specializar Trê-da 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 Dominar Primitivo Primitivo primitivo, aviação, 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 navegação. Navigar, navegação, compensar, 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 Incontro, tipica, intens, 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 specializa, Specializar, especializar, especializar, Tradá, trair, tradá, trair, dominar, 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 Primitivo Aviacia Navigar 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 Recurso Temporário 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 Temporar Temporário Perequie Par Perequie Par Perequie Par Perequie Par Perequie Agricultura 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 Pacoste Incômodo Pacoste Incômodo Pacoste Incomodo Pacoste Incomodo Gruzime Cruelda Gruzime Cruelda Gruzime Cruelda Gruzime Cruelda Îndeplini Priencha Îndeplini Priencha Îndeplini Priencha Îndeplini Priencha Genera Gerar Genera Gerar Genera Gerar 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 Absolut 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 Fáce Renderizar Fáce Renderizar Fáce Renderizar Fáce Renderizar Ressurso Recurso Ressurso Recurso Temporar Temporário Temporar Temporário Pereque Par Pereque Par Agricultura 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 Pacoste Incômodo Pacoste Incômodo Cruzime Crueldade Cruzime Crueldade Indeplini Priencha Indeplini Priencha Generar Gerar Generar Gerar Absolut 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 Face Reindelizar Face Reindelizar Implorar Suplicar Implorar Suplicar Implorar Suplicar Implorar Suplicar Abuntar Planar Abuntar Planar Abuntar Planar Abuntar Planar Arreglar Assustar Arreglar Ajustar Ajustar Arreglar Ajustar Arreglar Ajustar Destrobolat Dissolut Dissoluto. Negligência. Negligência. Felicidade. 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 Antipatia. 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 Reação. 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 Atmosfera. 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 Satellite. Implorar. Suplicar. Implorar. Suplicar. Abantar. Planar. Abantar. Planar. Arreglar. Ajustar. Arreglar. Ajustar. Destrobolat. Dissolut. Destrobolat. Dissolut. Negligencio. Negligencia. Negligencio. Negligencia. Fericire. Felicidade. Fericire. Felicidade. Antipatia. 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 Reaccia. Reação. Reaccia. Reação. Atmosfera. 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 Satellite Excesso Interziere Limora Indispensável 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 Obligação 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 Obrigação Oracol Oracum Oracol Oracum 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 Mostenitor Herdeiro Mostenitor Herdeiro Mostenitor Herdeiro Mostenitor Herdeiro Essencial 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 Incurável Incurável INCURAVEL INCURABIL INCURAVEL INCURABIL INCURAVEL INFINIT 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 IREZISTIBIL Irresistível Excesso Excesso Em terziere demora Em terziere demora Indispensável 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 Obligácia Obrigação Obrigação Orácul 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 Mostenitor Herdeiro Mostenitor Herdeiro Essencial 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 Incurabile Incurável 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 Infinito 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 Inрезistível Irresistível Iresistível irresistível sterp estéril especial 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 SPECIAL DENSO DIPLOMACIA 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 Mártor Testemunha Mártor Testemunha Mártor Testemunha Mártor Testemunha Ambigo 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 Ambiguo Pupa Sanarquia Enarquia Control Scrutinio Reputatia Reputação Reputatia Especial Danse Denso Danse Denso Diplomacia 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 Mártor Testemunha Mártor Testemunha Ambiguo 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 Pupa Popa 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 Anarquia 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 Control Scrutinio Control Scrutinio Reputatia 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 Pintan Esporão Pintan Esporão Pintan Esporão Esporão CATEGORIA OSUNDO DESGRAÇA OSUNDO DESGRAÇA OSUNDO DESGRAÇA OSUNDO DESGRAÇA FOLOSIRE USO FOLOSIRE USO FOLOSIRE USO FOLOSIRE USO INSTITUCIA INSTITUICÃO INSTITUCIA INSTITUCIA INSTITUCIE INSTITUICÃO institucia, instituição, utilitate, utilitário, utilitate, utilitário, utilitário, utilitate, utilitário. Peisagem, panorama, posteridade, 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 posteridade. Posteridade Descendência 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 Desfarr-se 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 Desfarce Desfarce Pintan Esporão Pintan Esporão Categoria 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 Osundo Desgraça Osundo Desgraça Folosire Usó Folosire Usó Institúcia Instituição 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 Utilitate Utilitário 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 Peisagem Panorama Peisagem Panorama Posteridade 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 Descendenção Descendência Descendência Deguizare Desfarce Congresso 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 Algebra 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 Geometria 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 Sejur Estada Sejur Estada Sejur Estada Sejur Estada Expedícia Expedição Expedícia Expedição Expedícia Expedição Expedícia Expedição Orbita 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 Canal 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 profecia 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 Sodome, devastação. Viu, vívido. Congresso, algebra. Geometria, geometria. Sejur, estada. Expedição. Orbita, orbita. Orbita, orbita. Canal, canal. Canal, canal. Profecia, profecia. Profecia. Sodome, devastação. Sodome, devastação. Viu, vívido. Relação sexual. Arogant. 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 Impotriva. Contra. Impotriva. Contra. Impotriva. Contra. Impotriva. Contra. Sejante. Do potriva. Sejante. Do potriva. Sejante. Identificare. Identificação. Identificare. Identificação. Identificare. Identificação. Identificação. Identificare. Identificação Imaginar Imaginário Imaginar Imaginário Imaginar Imaginário Imaginar Imaginário Impressionante 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 Neurobdator Ansioso Neurobdator Ansioso Neurobdator Ansioso Neurobdator Ansioso Zona Ária Zona Ária Zona Ária Zona Ária Rúginat Envergonhado Rúginat Envergonhado Rúginat Envergonhado Rúginat Envergonhado Relações sexuales Arogante Impotriva Contra Impotriva Contra Deopotriva Semelhante Deopotriva Semelhante Identificare Identificação Identificare Identificação Imaginar Imaginário Imaginar Imaginário Impressionante 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 Neurobdator Ansioso Neurobdator Ansioso Zona Área Zona Área Ruginat Envergonhado Ruginat Envergonhado Missione Terefa Missione Terefa Missione Terefa Missione Terefa Briso Brisa Brisa Briso Brisa Brisa Briso Brisa Brisa Aduce Trazer Aduce Trazer Aduce Trazer Atencia Atencia Atenção Atencia Atenção Atencia Atenção Atencia Atenção Moro. Anomite. Certo. Anomite. Certo. Anomite. Certo. Anomite. Certo. Tricha. Enganação. Tricha. Enganação Tricha Enganação Tricha Enganação Colégio Faculdade Colégio Faculdade Colégio Faculdade Colégio Faculdade Plângera Queixa Plângera Queixa Plângera Queixa Plângera Queixa Conectați Cunitaz Conectați 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 Missione Tarefa Missione Tarefa Briso Brisa Briso Brisa Aduce Trazer Aduce Trazer Atencia 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 Serbator Com um ouro Serbator Com um ouro Anumite Certo Anumite Certo Trishap Enganação Trishap Enganação Colegio Faculdade Colegio Faculdade Plângere Queixa Plângere Queixa Colegio 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 Conveniente Convenhabil Conveniente Conversație 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 Enxelar Enganar Enxelar Enganar Insela Enganar Insela Enganar Pleca Partei Pleca Partei Pleca Partei Pleca Partei Depender 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 Deprimat Depressivo Deprimat Depressivo Deprimat Depressivo Deprimat Depressivo Descobrir 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 Discussão Dubla Em dobro Conter Convenhabil Conveniente Conversação Conversação Engenar Engenar Enganar Plecar Partem Plecar Partem Depender 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 Deprimado Depressivo Deprimado Depressivo Descobrir 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 Dubla Em dobro Dubla Em dobro Endoiala Duvida Endoiala Duvida Endoiala Duvida Endoiala Duvida sow Educação Educação Eduncação educação 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 genat envergonhado genat envergonhado genat envergonhado genat envergonhado destulhe o suficiente destulhe o suficiente destulhe o suficiente igual mais alas especialmente mais alas especialmente mais alas especialmente mais alas Exatamente. 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 Examinar. Examinar. Examinar 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 Excusa Com licença Exchec Fanha ESEC Fanha ESEC Fanha ESEC Fanha ENDOIALĂ DUVIDÉ EDUCAÇģE EDUCAÇģE EDUCAÇÃO EDUCAÇģE EDUCAÇÃO Genat Envergonhado Genat Envergonhado Destul O suficiente Destul O suficiente Egal Igual Egal Igual Maiales Especialmente Maiales Especialmente Exact Exatamente Exact Exatamente Examinar 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 Scusa Com licença Scusa Com licença Exeque Falha Exeque Falha Equitabil Justo Equitabil Justo Equitabil Justo Fixa Apertar Apertar Fixa Apertar Fixa Fixa Apertar Apertar Prognosa Previsão Prognosa Previsão Prognosa Previsão Prognosa Previsão Insecto 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 Inseto, insquímo, em vez de, insquímo, em vez de, insquímo, em vez de, faunplã. Faça um plano. Assigura-te. Certificaste-te que... Assigura-te. Certificaste-te que... Assigura-te. Certificaste-te que... Assigura-te. Certificaste-te que... Ocupação. 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 Inquisoare. Prisão. Ocupação. 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 Equitábil. Justo. Equitábil. Justo. Fixa. Apertar. Fixa. Apertar. Prognosa. Previsão. Prognosa. Previsão. Insecto. Inseto. Insecto. Inseto. Inskim. Em vez de. Inskim. Em vez de. Fa um plano. Faça um plano. Fa um plano. Faça um plano. Assigura-te. Certificar-se de que. Assigura-te. Certificar-se de que. Ocupação. 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 Prisão. Prisão. Inchisoare. Prisão. Secretar. Secretário. Secretar. Secretário. Ocupação. Tecere. Silêncio. Tocere. Silêncio. Tecere. Silêncio. Comércio Vegetal Vegetal Alegre Angoste Limitar Angoste Limitar Angoste Limitar Angoste Limitar Staciune Recorrer Staciune Recorrer Staciune Recorrer Staciune Recorrer Situação Encantare Deleite Encantare Deleite Encantare Deleite Encantare Deleite Amiral Amirante Amiral Amirante Amiral Amirante Amiral Amirante Técere Silencio Técere Silencio Temperatura 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 Comércio 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 Vegetal 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 Vesel Alegre Vesel Alegre Angust Limitar Angust Limitar Stação Recorrer Stação Recorrer Situação 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 Encantar Delight Encantar Delight Amiral Amirante Amiral Amirante Inmormântare Voário Enmormântare Voário Enmormântare Voário Enmormântare Voário Como Aro Tesouro Como Aro Tesouro Como Aro Tesouro Admiratia 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 Consenção muito, assentimento, assentimento, sursa de venite, renda, combustível, 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 combust Abrigo Território 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 imitação 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 tesouro admiração consciência assentimento renda combustível combustível mobília 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 adăposte abrigo abrigo território 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 imitação 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 alternativa 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 Fronzish Folhagem Fronzish Folhagem Fronzish Folhagem Fronzish Folhagem Prefácio 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 Prefatção Prefasio Bucluc Travsurá Bucluc Travsurá Bucluc Travsurá Bucluc Travsurá Plecare Seiva Plecare Seiva Plecare Seiva Plecare Saída Suprafaça Superfície A interziar pentru Atrezar para 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 Ignoranța 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 Popularitate Popularidade alternativo alternativa 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 frunzish folhagem frunzish folhagem prefatio bucluc travesura plecare saiva suprafață superficie a întârzia pentru a întârzia pentru a întârzia pentru ignoranță 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 popularitate 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 mercadoria mercadoria predecessor antecessor predecessor antecessor predecessor antecessor predecessor antecessor Hospitalidade Trasatura Traditor 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 Ghicitoare Enigma Ghicitoare Enigma Ghicitoare Enigma Ghicitoare Enigma Consolare Consolare Consolo Consolare Consolo Consolare Consolo Consolo VIZIONE TRÂDARE TRAISÃO TRÂDARE TRAISÃO TRÂDARE TRAISÃO TRÂDARE TRAISÃO Pochoné. Pasto. Renume. 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 Predecesor. Antecessor. Predecesor. Antecessor. Hospitalitate. Hospitalidade. Hospitalidade. Trazatura. Traço. Trazatura. Traço. Tradutor. Traidor. Tradutor. Traidor. Guicitoare. Enigma. Guicitoare. Enigma. Consolare. Consolo. Consolare. Consolo. Solo. Visão. 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 Tradare. Traição. Tradare. Traição. Pochune. Pasto. Pochune. Pasto. Renume. Renome. Renume. Renome. Vaz. Embarcação. Vaz. Embarcação. Vaz. Embarcação. Vaz. Embarcação. Urma. Vestígio. Urma. Vestígio. Urma. Vestígio. Urma. Vestígio. Dormitar. Descanso. Dormitar. Descanso. Dormitar. Descanso. Dormitar. Descanso. Recolta. 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 Cale. Clata. Apunção Dor Apunção Dor Apunção Dor Apunção Dor Defect Faña Defect Faña Defect Faña defecto, falha, rascualo, tumulto, 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 compotare, temperança, expansão, 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 Expansione Expansão Produccia Saída Produccia Saída Produccia Saída Produccia Saída Vaz Embarcação Vaz Embarcação Urma Vestigio Urma Vestigio Dormita Descanso Dormita Descanso Recolta Culhaita Recolta Culhaita Impunsatura Dor Impunsatura Dor Defect Falha Defect Falha Rascuala Tumulto Rascuala Tumulto Computare Temperança Computare Temperança Expansione 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 Expansão Produccia Produccia Saída Produccia Saída Privire Rulance Privire Rulance Privire Rulance Privire Rulance Nervura Veia Nervura Veia Nervura Veia Nervura Veia Conclusia Conclusia conclusie, conclusão. Revolta, 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 revolta. Pessimista Amestec Amestec Terefa Estes Pionier 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 Rezbunare Vingança Rezbunare Vingança Resbunare Vingança Privire Relance Privire Relance Nervura Veia Nervura Veia Conclusia Conclusão Revolta 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 Pessimista 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 Améstek Mistura Améstek Mistura Munko Kassniko Tarefa Munko Kassniko Tarefa Extase Extase Estes Extase Estes Pionier Pioneiro 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 Răzbunare Răzbunare Vingança Răzbunare Vingança Cantitate 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 Montante Repauz 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 Autor 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 Public 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 Tron Trono Perspectivo Perspectiva 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 Express Expressão Express Benefeitor 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 Benefocador Befeitor Suburbia Suburbio 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 Apologia Desculpa Apologia Desculpa Apologia Desculpa Apologia Desculpa Cantidade Montez Cantidade Montez Repaus Reposo 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 Autor 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 Public 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 Publicu Tron 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 Perspectivo Perspectiva Perspectivo Perspectiva Expresse Expressão Expressia Expressão Benefocator 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 Subúrbia Suburbia 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 Apologia Desculpa Apologia Desculpa Propunere Proposta Propunere Proposta Proponere Proposta Propunere Proposta Proposta Estágio Faz Estágio Faz Faz estágio, faz estágio, savourar, sabourar, 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 escurrgere, velenar, escurrgere, velenar, escurrgere, velenar, nacionalitate, nacionalidade, 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 Entrare Entrada Entrare Entrada Socir Chegada Socir Chegada Socir Chegada Socir Chegada Pecala de disparícia Ameaçadas de extinção 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 Majoritate Maioria Majoritate Maioria Majoritate Maioria Majoridade Maioria Cheia Pista Cheia Pista Cheia Pista Cheia Pista Proponere Proposta Proponere Proposta Faz Estágio Faz Estágio Savura Suburiar Savura Suburiar Scurgere Deanar Scurgere Deanar Nacionalitate Nacionalidade Nacionalitate Nacionalidade Entrare Entrada Entrare Entrada Saucir Chegada Saucir Chegada Pecala de disparícia Ameaçada Ameaçada De extinção Pecala de disparícia Ameaçada De extinção Majoritate Maioria Majoritate Maioria Ameaçada Queia Pista 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 Parlamento 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 Jura o muito Jura o muito Jura o muito Raro Vanituri Receita Vanituri Receita Vanituri Receita Vanituri Receita Imenes 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 Vanatuare, caçar, pressione, pressão Geçar, zileira Metropolo 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 Metropol Prairie Predaria Metropolo 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 Vânătoare Caçar Vânătoare Caçar Presiune Pressão Presiune Pressão Gheçar 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 Metropolă Metropol Metropolo Metropol Prairie 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 Leagun Versi Leagun Versu Leagun Versu Leagun Versu Incapacitate Alegere Eleição Alegere Eleição Alegere eleição alegere eleição caridade 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 tcheminêu tchaminiê tchaminiêu tchaminiê Chaminé. Ministro. Arídica. Levantar. arídica, levantar, arídica, levantar, arídica, levantar, reciclar, 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 reciclar. reciclar distância depositare armazenamento Depositare Armazenamento Depositare Armazenamento Depositare Armazenamento Leagon Verso Leagon Verso Incapacitate Incapacidade Incapacitate Incapacidade Allegere Eleição Allegere Eleição Caritate Caridade 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 Xemineu Xaminé Xemineu Ministro 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 Aridicar Levantar Aridicar Levantar Reciclaz Reciclar Reciclaz Reciclar Distanza Distanza Distancia Distancia Depositare Armazenamento Depositare Armazenamento Scenou 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 Cena, escenó, cena, escenó, cena, gesto, 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 lá um momento dado, de uma vez, lá um momento dado, de uma vez, lá um momento dado, de uma vez, conduce, Conduta, conduce, conduce, conduca, conduce, conduca, Colônia Macar Finalmente Comportamento Descompunere de cair, descompunere, de cair, descompunere, de cair, descompunere, de cair, punza, pano, punza, pano. filosofia, 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 siena, 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 Geste, gesto, 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 lá um momento dado, de uma vez, lá um momento dado, de uma vez, conduce, conduta, conduce, conduta. Colónia, 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 macar, afinalmente, macar, afinalmente, comportamento, 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 descomponere. Decair, descomponere, decair. Punza, pano, punza, pano. Filosofia 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 Víctima 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 Informação. Punto. Interacção. Interacção. Interview. Entrevista. Resboi. Guerra. Nativo. Nativo. Niche. Niche. Ascultar. Obedecer. Ascultar. Obedecer. Afunctenar. Operar. Afunctenar. operar a funcionar operar operação 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 ambalagem pecoz ambalagem pecoz Ambalar. Pêcoz. Ambalar. Pêcoz. Milo. Piena. Milo. Piena. Milo. Piena. Legume si fructe. Prudzir. Legume si fructe. Prudzir. Legume si fructe. Prudzir. Legume si fructe. Prudzir. Dovedi. Provar. Dovedi. Provar. Dovedi. Provar. Rapid. Rapidamente. Rapid. Rapidamente. Rapid. Rapidamente. Rapid. Rapidamente. Frigideira. Geladeira. Frigideira. Geladeira. Frigideira. Geladeira. Nietzsche. Nem. Nietzsche. Nem. Ascultar. Obedecer. Ascultar. Obedecer. Afunctonar. Operar. Afunctonar. Operar. Operácia. Operação. Operação. Embalagem. Pécoz. Embalagem. Pécoz. Milo. Pena. Milo. Pena. Legume și fructe. Prozir. Legume și fructe. Produzir. Doveri. Provar. Doveri. Provar. Rapid. Rapidamente. Rapid. Rapidamente. Frigideira. Geladeira. Frigideira. Frigideira. Geladeira. Refusa. Recusar. Refusa. Recusar. 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 Religios. 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 Necesita. Exigir. Necesita. Exigir. Necesita. Exigir. Necesita Exigir Respons Resposta 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 Reutilizare Rezo Reutilizare Rezo Reutilizare Rezo Reutilizare Rezo Segurança 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 Satisface Satisfazer satisfação 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 sens sentido sens sentido sens sentido sens Sentido Servir Ascucit Afiado Ascucit Afiado Ascucit Afiado Ascucit Afiado Refusa Recusar Refusa Recusar Religios 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 Necesita Exigir Necesita Exigir Respunso Resposta 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 Reutilizarea Rezo Reutilizarea Rezo Segurança 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 Satisface Satisfazer Satisface Satisfazer Sense Sentido Sense Sentido Servi Servir Servi Servir Ascucit Afiado Ascucit Afiado Turistic Turistic Pesiar Turistic Pesiar Turistic Turistic Pesiar Scadeau Subtrair Scadeau Subtrair 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 Sugerar Sugerir 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 E ao pauza Descanse E ao pauza Descanse. E há o pausa. Descanse. E há o pausa. Descanse. Imposite. Imposto. Imposite. Imposto. Imposite. Imposto. Imposite. Da que te? Do que é? Dekut. Do que? Dekut. Do que? Dekut. Do que? Tur. Tor. 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 Pantalón. Calças. Pantalón. Calças Pantalão Calças Pantalão Calças União 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 Valoroso Valioso Valoroso Valioso Valoroso Valioso Valoroso Valioso Turistic Pesear Turistic Pesear Scădea Subtrair Scădea Subtrair Sugerar Sugerir Sugerar Sugerir Ea o pausa Descanse Ea o pausa Descanse Impozit Impost 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 Decât Ducie Ducie Tur Tor Tor Pantaloni Calças Pantalon Calças Calças União 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 Valoroso Valioso Valoroso Valioso 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 Lazer Timple Libre Lazer Timple Libre Lazer Decenso Propriedade Decenso Propriedade Decenso Propriedade Decenso Propriedade Planeta 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 Organizaré Organização Organizaré 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 Nomi Nomeás Concura Competir Concura Competir Concurar Competir Concurar Competir Urmarire penala Acusação Tortura 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 Absolvente Graduado Absolvente Graduado Absolvente Graduado Absolvente Graduado Físico Física Físico Física Físico Física. Físico. Física. Timplíber. Lazer. Timplíber. Lazer. Decenso. Propriedade. Decenso. Propriedade. Planeta. 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 Organizar. Organização. Organizar. Organização. Nome. Nomear. Nome. Nomear. Concurar. Competir. Concurar. Competir. Urmarire penala. Acusação. Urmarire penala. Acusação. Tortura. 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 Absolvente. Absolvent. Graduado. Absolvent. Graduado. Física. 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 Cacuça. Chalé. Cacuça. Chalé. Chalé. Casuça. Chalé. Boatia. Riqueza. Boatia. Riqueza. Boatia. Riqueza. Boatia. Riqueza. Fora. Sai. Fora Aceitar Conta Conta Conquistar Obține Conquistar Obține Conquistar Vicioso Viciado Adolescente 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 Adolescência, adolescente, adolescência, avantage, vantagem, avantage, vantagem, avantage, vantagem. Faça publicidade, anunciar, faça publicidade. Anunciar, faça publicidade. Anunciar, faça publicidade. Anunciar, casuça, chalé, casuça, chalé. Bogatia, riqueza. Bogatia, riqueza. Fora, sei. Fora, sei. Accept, aceitar. Accept, aceitar. Conte, conta. Conte, conta. Obcine, conquistar. Obcine, conquistar. Vichos, viciado. Vichos, viciado. Adolescente, adolescência. Adolescente, adolescência. A vantagem, vantagem. Vantagem. A vantagem. Faça publicidade. Anunciar. Faça publicidade. Anunciar. Recomandar. Aconselhar. Recomandar. Aconselhar. Recomandar. Aconselhar. Recomandar. Aconselhar. A analisar. Analisar. A analisar. Analisar. A analisar. Analisar. Anunciar. ANUNÇAR Antigo ANTIGUIDADE 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 Antigo Antiguidade Assista Auxiliar Assista Auxiliar Assista Auxiliar Assista Auxiliar Associat Associado Associat Associado 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 A atrage Atrai A atrage Atrai A atrage Atrai A atrage Atrai Engrozitor Horrible Engrozitor Horrível Engrozitor Horrível Engrozitor Horrível Tendoire Dobrar Tendoire Dobrar Tendoire Dobrar Tendoire Dobrar Benefício 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 Recomandar Aconselhar Recomandar Aconselhar A analisar 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 Anunçar Anunciar Anunçar Anunciar Antigo Antiguidade Antigo Antiguidade Assista Auxiliar Assista Auxiliar Associar Associado Associar Associado Atraje Atrai Atraje Atrai Engrozitor Horrible Engrozitor Horrible Undoire Dobrar Dobrar Beneficio 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 Ir Arespirar Arespirar Respirar Respira Irspiero Arespirar Respira Respira Herieran Respirar Respira Colectar. 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 Comerço. Comércio. Comerço. 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 Comércio Comparácia Comparar Comparácia Comparar Comparácia Comparar Comparácia Comparar Concentrar 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 CONCENTRAVE CONDÍTIA 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 CONFORME CONFORMAR CONFORME CONFORMAR CONFORMAR Conforme Enfrentar 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 Flicitar 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 A respirar Respirar A respirar Respirar Capável Capaz Capável Capaz Colectarea Cultar Colectarea Cultar Comercio 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 Comparácie Comparar 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 Concentrar 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 Conditia Condição Conditia Condição Conforme Conformar Conforme Conformar Confrontar Enfrentar Confrontar Enfrentar Vá felicit Felicitar Vá felicit Felicitar Considerar 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 CONSULTA CONSULTAR CONSULTA 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 ALUA A LEGATURA CONTATO ALUA A LEGATURA CONTATO ALUA A LEGATURA CONTATO ALUA A LEGATURA CONTATO RESUMAR RESUMIR 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 COMODITATE COVENIÊNCIA COOPERAR 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 PREVIR COOPERAR 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 CRIATURA 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 Criminos Penal Criminos Penal Criminos Considerar 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 Consultar 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 Alua a legatura. Contato. Alua a legatura. Contato. Resumar. Resumir. 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 Comoditate. Conveniência. Comoditate. Conveniência. Coopera. Colaborar. Coopera. Colaborar. Prezice. Prever. Prezice. Prever. Cooperare. Cooperação. Cooperare. Cooperação. Criatura. Criatura. Creatura. Creatura. Penal. Criminoso. Penal. Criminoso. Bate. Cipinha. Bate. Cipinha. Bate. Cipinha. Bate. Cipinha. Datoria. Dívida. Datoria. Dívida. Datoria. Dívida. Declín. Declínio. Declín. Declínio. Declín. DECLINIO ALEGCE Esculher ALEGCE Esculher ALEGCE Esculher DECORA 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 DECORAR DECORA DECORAR DECITAR DESCRI VER DESCRI 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 DEFLEAC BAGATELA FLHAC Bagatela FLEAC Bagatela FLEAC Bagatela COMUNISMO O COMUNISMO COMUNISMO O COMUNISMO COMUNISMO O COMUNISMO COMUNISMO O COMUNISMO MARÉ MARÉ Mare Spectacol 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 Bate. Cepinha. Bate. Cepinha. Datoria. Dívida. Datoria. Dívida. Declino. Declínio. 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 A leje. Escolher. A leje. Escolher. Decorar. 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 Descrier. Descrever. 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 Flaque. Bagatela. Flaque. Bagatela. Bagatela. Comunismo. O comunismo. Comunismo. O comunismo. Maré. 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 Espetáculo. 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 Estátua. 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 Prédico Sermão Prédico Sermão Prédico Sermão Prédico Sermão Augur Perságio Augur Perságio Augur Perságio Augur Perságio Diâmetro Adversidade Adversidade. Curso. Laço. Curso. Laço. Curso. Laço. Curso. Laço. Satisfáxia. Satisfação. Satisfáxia. Satisfação. Satisfáxia. Satisfação. Satisfação. Imobiliar. Estado. Imobiliar. Estado. Imobiliar. Estado Imobiliar Estado Salvare Resgatar Salvare Resgatar Salvare Resgatar Salvare Resgatar Motivo Argumento Motivo Argumento Motivo Argumento Motivo Argumento Estátuinha Estátua 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 Prédico Sermão Prédico Sermão Augur Augur Presagio Augur Presagio Diâmetro 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 Adversitate Adversidade 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 Curso Curso Laço Curso Laço Satisfaccia Satisfação Satisfaccia Satisfaccia Satisfação Imobiliar Estado Imobiliar Estado Salvar Resgatar Resgatar Salvar Resgatar Motivo Argumento Motivo Argumento Junco Prado Junco Prado Junco Prado Junco Prado Deficit Escassez Desilusão 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 desilusia, desilusão, decreto, 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 pericol, perigo, pericol, perigo, pericol, perigo. Pericol, prigo, model, pedronizar, model, pedronizar, model, pedronizar, model, pedronizar. Discipul, 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 discipul. Discipul Discipul Máxima 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 Mider Miares de Mider Miares de Mider minhares de dramaturgo Dramaturg 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 Lunca Prado Lunca Prado Deficit Escassez Deficit Escassez Desilusia Desilusão Desilusia Desilusão Decreto 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 Perículo Perigo Perículo Perigo Model Pedronizar Model Pedronizar Disciple 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 Maximum Massima Maximum Massima Midé Midé Mijárdes Midé Mijárdes Dramaturg 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 Armisticio Tregua Armisticio Tregua Armisticio Tregua Armisticio Tregua Pública Publica Publicar Pública Publicar 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 Inspiración Inspiração Fregare Atrito Fregare Atrito Fregare Atrito Fregare Atrito Digestia Versete Versículo Cefate Consalho Cefate Consalho Cefate Consalho Cefate Consalho Getone Símbolo Getone Símbolo Getone Símbolo Getone Símbolo Valor 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 Transícia Transição Transícia Transição Transícia Transição Transícia Transição Armistício Trégua Armistício Trégua publicar inspiração fregare digestão versete versículo sfat concelho sfat concelho jeton símbolo jeton símbolo valor 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 transição transição pausa 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 Tocut Silencioso Tocut Silencioso Tocut Silencioso Tocut Silencioso Pagão 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 Pogão. Conferência. 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 Invaluare de. Que vale a pena? Invaluare de. Que vale a pena? Invaluare de. Que vale a pena. Invaluare de. Que vale a pena. Acceso. Aceso. Acceso. Aceso. Acceso. Aceso. Insoci. Acompanhar. Insoci. Acompanhar. Insoci. Acompanhar. Insoci. Acompanhar. Eretic. Irás. Eretic. Irás. Eretic. Irás. Eretic. Irás. Orientare. Orientação. Orientação. Orientare. Orientação. Orientare. Orientação. Orientare. Orientação. Obstáculo. 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 Pausa 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 Tocut Silencioso Tocut Silencioso Pagão 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 Conferência 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 Invaluare de Que vale a pena? Invaluare de Que vale a pena? Accesso Acesso Accesso Acesso Ensoci Acompanhar Ensoci Acompanhar Erético Eres Erético Eres Orientare Orientação Orientare Orientação Obstáculo 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 Recurso 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 Bruto Qué resta? Madeira Qué resta? Madeira Qué resta? Madeira Majestade Majestade Májestade 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 Capodopera Obreprima Capodopera Obreprima Capodopera Obreprima Obreprima Statura Estatura 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 Pressupune Assumite Pressupune Assumite Pressupune Assumite Pressupune Assumite Réplico. Retorta. Réplico. Retorta. Réplico. Retorta. Réplico. Retorta. Consecinço. 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 Consequência Política 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 Recurso 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 Bruto 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 Quere está Madeira Quere está Madeira Majestade 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 Capodopera Obra-prima Capodopera Obra-prima Estatura 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 Presupune Assumir Presupune Assumir Réplico Retorta Réplico Retorta Consecinso Consequência Consecinso Consequência Político Política Político Política aniversário, 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 aniversário. Ponto da vedeira, ponto de vista, ponto de vista, ponto de vista. Ponto da vedeira, ponto de vista, mortoria, testemunho, mortoria, testemunho, refúgio, 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 refúgio. Refúgio, 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 solução, 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 solução. Disponível, existível. Disponível, existível. Disponível, existível. Disponível, existível. Ajuda-cara Premio Ajuda-cara Premio Ajuda-cara Premio Ajuda-cara Premio Raso Procriar Raso Procriar Raso Procriar Raso Procriar Incomodo Estranho Incomodo Estranho Incomodo Estranho Incomodo Estranho Aniversário 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 Ajunja Ocance Ajunja Ocance Ponte da vedeira Ponte de vista Ponte da vedeira Ponte de vista Mortoria Testemunho Mortoria Testemunho Refugio 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 Solucia Solução Solucia Solução Disponível Acessível Disponível Acessível Adjudecare Prémio Adjudecare Prémio Raço Procriar Raço Procriar Incomod Incomod Estranho Incomod Estranho Barriero 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 carne pesquisa 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 destinatia 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 desenvolv Desenvolve, desvolta, desenvolve, desvolta, desenvolve. Hárnic, diligente. Dornic, ansioso. Económico. Da urgência. Da urgência. Da urgência. Emergência. Barreira. Barreira. Comporta. 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 Carne. 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 Cercetare. Pesquisa. Cercetare. Pesquisa. Destinácie. Destino. Destinácie. Destino. Desvolta. Desenvolve. Desvolta. Desenvolve. Hárnic. Diligente. Hárnic. Dornic. Ansioso. Dornic. Ansioso. Económico. 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 Da urgência. Emergência De urgência Emergência Engajar Empregar Engajar Empregar Engajar Empregar Engajar Empregar Permite Habilitar Permite Habilitar Permite Habilitar Permite Habilitar A encorajar Incentivar A encorajar Incentivar A encorajar Incentivar A encorajar Incentivar Doçman Inimigo Doçman Inimigo Doçman Inimigo Doçman Inimigo Medio-inconjurator Meio-ambiente Medio-inconjurator Meio-ambiente Medio-inconjurator Meio-ambiente Medio-inconjurator Meio-ambiente Sterge Apagar Sterge Apagar Sterge Apagar Sterge Apagar Exposícia Exposição Exposícia Exposição Exposícia Exposição Exposícia Exposição Explorar Explorar Disparute Extinto Disparute Extinto Disparute Extinto Disparute Extinto Engajar Empregar Engajar Empregar Permite Habilitar Permite Habilitar A encorajar Incentivar A encorajar Incentivar Doceman Inimigo Doceman Inimigo Medio Inconjurator Meio Ambiente Medio Inconjurator Meio Ambiente Sterge Apagar Sterge Apagar Exposição Exposição Explicar 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 Explorar 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 Disparute Extinto Disparute Extinto Faschina. Faschinar. Faschina. Faschina. Faschinar. Faschina. Faschinar. Feroce. Feroce Figura 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 Gripo 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 Plia Dobra Plia Dobra Plia Dobra Plia Dobra Fragil 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 Generoso 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 Grabo Pressa Grabo Pressa Grabo Pressa pressa, grabo, pressa, imaginácie, imaginação, imaginácie, imaginação, imaginácie, imaginação, imaginácie, imaginação, imediato, 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 imediato fascina fascinar feroce feroce figura gripe plia dobra plia dobra fragil frágil 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 generoso 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 grabo pressa grabo pressa imaginação 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 aumentar cresce aumentar incrível 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 INDÚSTRIA COPIL INFORMAR INFORMAR INSTRUÇA INSTRUÇÃO 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 INSULTO 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 INTENCIONAZO INTENCIONAZO INTENTAR INTENCIONAZO 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 Invitácia. Convite. Invitácia. Convite. Invitácia. Convite. Cresce. Aumentar. Cresce. Aumentar. Incredível. Incrível. 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 Industria. Indústria. Industria. Industria. Copil. Infantil. Copil. Infantil. Informar. 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 Instrução Insulto Intencionado Intentar Intentar Interpreta 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 Invitácia Convite Invitácia Convite Irrita Irritar Irrita 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 Necessar Necessário 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 Cartier Visonhança Cartier Visonhança Cartier Vizinhança Cartier Vizinhança Arrevorçar Transbordar Arrevorçar Transbordar Arrevorçar Transbordar Arrevorçar Transbordar Eroar Culpa Eroar Culpa Eroar Culpa Eroar Culpa Scope Elvo Scope Elvo Scope Elvo Scope Elvo Risk Risco Risk Risco 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 Omanire Humanidade Omanire Humanidade Omanire 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 Humanidade Química Kímica Química 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 Proposição 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 Proposição. Proposícia. Proposição. Irrita. Irritar. Irrita. Irritar. Necessar. Necessário. Necessar. Necessário. Cartier. Vizinhança. Cartier. Vizinhança. Arrevorçar. Transbordar. Arrevorçar. Transbordar. Eroar. Culpa. Eroar. Culpa. Scope. Alvo. Scope. Alvo. Risco. 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 Omanire. Humanidade. Omanire. Humanidade. Quimia. Química. Quimia. Química. Proposícia. Proposição. Proposícia. Proposição. Miniatura. Miniatura. Miniatura Ligação 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 Levatura Ligação Providência 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 Compassione Compaixão Compaixão Domenio Facilitate Facilitate Higiene Conspiração 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 Concordância 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 Permissão. Miniatura. Legatura. Ligação. Legatura. Ligação. Providência. 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 Compassione. Compaixão. Compassione. Compaixão. Domínio. 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 Facilitate. Instalação. Facilitate. Instalação. Higiene. 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 Conspiração. 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 Concordança. Conformidade. Concordança. Conformidade. Permissão. 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 Datorat. Datorat. Vencimento. Datorat. Vencimento. Datorat. Vencimento. Vencimento. Profécia. Profécia. Profécia Proteja 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 Notim Prejudicial Notim Prejudicial Notim Prejudicial Notim Prejudicial Astru Dura Astru Dura Astru Dura Astru Dura Gamom Ocans Gamom Ocans Gamom Ocans Gamom Ocans Romune Permanecer Romune Permanecer Romune Permanecer Romune Permanecer Treamente Lembrar Treamente Lembrar Treamente Lembrar Garancia Garantia 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 Datorat Vencimento Datorat Vencimento Profécie Profissão 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 Propune Propor Propune Propor Proteja Proteger Proteja Proteger Notim Prejudicial Notim Prejudicial Astro Dura Astro Dura Gamma Ocance Gamma Ocance Romune Permanecer Romune Permanecer Tremite Lembrar Tremite lembrar Garancie Garantia Garantie Garantie Identic 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 Identificam Identificar 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 Locuion Habitares Locuion Habitares Locuion Habitares Locuion Habitares A inspirar Inspira Inspira Germ 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 Germane Germ Gravitatia Gravidade Gravitatia Gravidade Gravitatia Gravidade Gravitatia Gravidade Pluti Flutuador Pluti Flutuador Plutti Flutuador Plutti Flutuador Destino 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 Drágul Amor Drágul Amor Drágul Amor Drágul Amor Interaccionar Interagir Interaccionar Interagir Interaccionar Interagir Interaccionar Interagir Idêntico Identick, identicum, identicum. Identificar, 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 Bombay- люд. Habitar, novio- nun, habitar. A inspirar? Inspirar. A inspirar? Inspirar. Germene. Germe. Germene. Germe. Gravitate. Gravidade. Gravitate. Gravidade. Plutti. Flutuador. Plutti. Flutuador. Destino. 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 Dragul. Amor. Dragul. Amor. Interaccionar. Interagir. Interaccionar. Interagir. Certa. Repreender. Certa. Repreender. Certa. Certa. Repreender. Imitar. 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 Imita. Imitar. 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 Credincios. Fiel. Credincios. Fiel. Credincios. Fiel. Credincios. Fiel. Amețit. Tontz, amecit, tontz, amecit, tontz, seceto, sica, seceto, sica, seceto, sica, seceto, sica, nerv, nervo, nerv, 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 voga, 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 tulburare, desordem, TULBURARE DESORDEM TULBURARE DESORDEM TULBURARE DESORDEM LEGISLÁCIA 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 CERTA Repreender Imitar Credincios FIEL AMEĆIT TONT SECETĂ 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 NERVO 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 VOUGA 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 TULBURARE DESORDEM TULBURARE DESORDEM LEGISLACIA 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 Antiguidade Dobrado Dispositivo Dispositivo Contagione Contagio Seguridade 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 Segurança Sensibil Sensato Sensibil Sensato Sensibil Sensato Sensibil Sensato Serios Sério Serios Sério Sério Serios Sério Sério Colorant Tintura Antiguidade 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 Tendoite Debrado Tendoite Debrado Dispositivo 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 Contagione Contagio Contagione Contagio Sátira 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 Seguritate Segurança Seguritate Segurança Sensibil Sensato Sensibil Sensato Sérios Sério 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 Assigura Garantir Assigura Garantir Colorant Tintura Colorant Tintura Mod ilegal Illegalmente Mod ilegal Illegalmente Mod ilegal Ilegalmente Mod ilegal Illegalmente Mândro, orgulhoso, sfert, trimestre, sfert, trimestre. Sfert, trimestre, sfert, trimestre, repetar, repetir, repetar, repetir, sofrer, sofrer, sofrer. Sofrer, 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 surrond, cercar, surrond, cercar, terribil, formidável, terribil. Formidável, teribil. Formidável, teribil. Formidável. Terapia, terapia. Terapia Prinormare Assim sendo Trata 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 Modo ilegal Ilegalmente Modo ilegal Ilegalmente Mândro Orgulhoso Mândro Orgulhoso Sfert Trimestre Sfert Trimestre Repetar Repetir Repetar Repetir Sofra 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 Surround Cercar Surround Cercar Teribil Teribil Formidável Teribil Formidável Terapia 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 Prinormare Assim sendo Assim sendo Trata Tratar 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 Triunf 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 Unic Unicum Unic Unicum Unic Unic Único. A não ser que é... A não ser que é... A não ser que é... Cade obitê. Costumeiro. Cade obitê. Costumeiro. Cade obitê. Costumeiro. Cade obitê. Costumeiro. Bunastare. Bem-estar. Bunastare. Bem-estar. Bunastare. Bem-estar. Bunastare. Bem-estar. Pescar a largã. Difundid-o. Pescar a largã. Difundid-o. Pescar a largã. Difundid-o. Pescar a largã. Difundid-o. Rano. Frida. Rano. Frida. Rano. Frida. Rano. Frida. Materia. Importam. Materia. Importam. Materia. Importam. Materia. Importam. Insemna. Significar. Insemna. Significa. Insemna Significar Insemna Significar Medicament Remedio Medicament Remedio Medicament Remedio Medicament Remedio Triunf Triunfum Triunfum Unic Unicum 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 Dacă nu A não ser que Dacă nu A não ser que Cade obicei Costumeiro Cade obicei Costumeiro Buna Estare Bem-estar Buna Estare Bem-estar Pescar o largo Difundido Pescar o largo Difundido Rano Frida Rano Frida Matéria Matéria Importam Matéria Importam Insemna Significar Insemna Significar Medicament Medicament Remedio Medicament 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 Opinia, opinião, 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 opinião. Próprio, 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 próprio. Durere, dor, durere. Dor. Durere. Dor. Durere. Dor. Período. 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 Período Mai mulți De várias Mai mulți De várias Mai mulți De várias Mai mulți De várias Veículo 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 Acción Compartilhar Acción Compartilhar Acción Compartilhar Acción Compartilhar Raft Estante Raft Estante Raft Stent Raft Stent Agrava Piola Agrava Piola Agrava Piola Agrava Piola Oficer Oficial Oficer Oficial Opinia 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 Período. Mai mulți. De várias. Mai mulți. De várias. Veículo. 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 Acțiune. Compartilhar. Acțiune. Compartilhar. Raft. Estante. Raft. Estante. Agravar. Peorar. Agravar. Peorar. Quilt. Adoração. Quilt. Adoração. Quilt. Adoração. Quilt. Adoração. Diapositivo. Deslizar. Diapositivo. Deslizar. Diapositivo. Deslizar. Diapositivo. Deslizar. Resolva. Resolver. 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 Curând. Em breve. Curând. Em breve. Curând. Em breve. Em breve, curando, em breve, inflamat, durido, inflamat, durido, inflamat, durido, sunet, som, sunet, som, sunet, som, sunet, som, sunet, som, vorbi, falar, vorbi, falar, vorbi, falar, vorbi, falar, petrece, gastar, petrece, gastar, petrece, gastar, petrece, gastar, petrece, gastar, petrece, gastar, petrece, GASTAR DESAPROBARE CENSURA DESAPROBARE CENSURA DESAPROBARE CENSURA DESAPROBAREM CENSURA ALLOCAZIE É BÓNU ALLOCAZIE É BÓNU ALLOCAZIE A bono. Alocácia. A bono. Cult. Adoração. Cult. Adoração. Diapositivo. Deslizar. Diapositivo. Deslizar. Resolva. Resolver. Resolva. Resolver. Curând. Em breve. Curând. Em breve. Inflamat. Durido. Inflamat. Durido. Sunet. 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 Son. Vorbi. Falar. Vorbi. Falar. Petrece. Gastar. Petrece. Gastar. Desaprobare. Censura. Censura. Desaprobare. Censura. Alocácia. É bono. Alocácia. É bono. Campania. 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 Aparat. Aparan. 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 Embarca-se une, construir, aplica, implemento, aplica, implemento, aplica, implemento, catastrofe, catastrofe, direccia, direção, direccia, direção, direccia, direção, Direccia Direção Limito Limite 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 Amuná Postergar Amuná Postergar Amuná Postergar Amuná Postergar Exagerar 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 Equipo Equipar Equipo Equipar Equipo Equipar Equipo, equipar, campanha, 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 campanha. Aparat, aparato, 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 embarcacióne, construir, embarcacióne. Construir, aplica, implemento, aplica, implemento. Catastrofa, catástrofe, 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 dirección, 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 dirección. Limita, limite, limite, limite. Amuná, postregar, amuná, postregar. Exagerar, 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 exagerar. Equipo, equipar, equipar, avance, avançar. Avanse, avançar. Avanse, avançar. Avanse, avançar. Embarcar, embarcar. Embarcar, embarcar. Embarcar, embarcar. 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 Inflor. Forcer. Inflor. Forcer. Inflor. Forcer. Inflor. Forcer. Inflor. Inflor. privar diminuir diminuir derivo 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 repubblico repubblica repubblica bucura algras bucura algras bucura algras bucura Algrás Hrani Nutris Hrani Nutris Hrani Nutris Hrani Nutris Entreba Investigás Entreba Investigás Entreba Avance Avançar Avançar Embarcar 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 Enflor Flores 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 Priva Privar 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 Diminuar Diminuir Diminuar Derivo Derivo Derivar Derivo Derivar Derivar Republica 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 Bucura Algrás Bucura Algrás Hrani Nutris Hrani Nutris Hrani Întreba Investigás Întreba Investigás Constata Verificar Verificar Constata Verificar Constata Constata Verificar Jura Jurar 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 Minune Meraviglia Particularidade Peculiaridade Particularidade Peculiaridade Particularidade Peculiaridade Particularidade Peculiaridade Refletir 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 Urca Subir Subir Urca Subir Subir Cobor Descer Cobor Descer Cobor Descer Cobor Descer Mencione 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 Mensão Mencione 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 Mensão Citat Citar Citar Citat Citar Citat Citar Fola-os Aproveitar Fola-os Aproveitar Fola-os Aproveitar Fola-os Aproveitar Constatar Verificar Verificar Jurar Minune Maravilha Particularidade Peculiaridade Reflectați Refletir 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 Urca Subir Subir Coburâ Deșer Coburâ Deșer Mențiune Menção Menciune Menção Citat Citar Citat Citar Citar Folos Aproveitar Folos Aproveitar Prédica Pergar Prédico Pergar Prédico Pergar Prédico Pergar Retrage Se Atosentar Se Atosentar Retrage Se Atosentar Redrage Se Atosentar argumentar, discutir, condamnar, 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 lauda, ilugiu, merita, merecer, merita, merecer, merita, merecer, warmer, Merecer. A visão. Corresponde. 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 corresponde, correspondir, agitação, mexer, agitação, mexer, agitação, mexer, explotar, explorar, predico, pregar, predico, pregar, retrage, se aposentar, retrage, se aposentar, argumentar, discutir, argumentar, discutir, condamna, 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 lauda, ilugiu, lauda, ilugiu, merita, mercer, merita, mercer, corresponde, 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 agitação, mexer, agitação, mexer, explotar, explorar, explotar, explorar, Contrazice Contraditório Contrazice Contraditório Contrazice Contraditório Contrazice Contraditório Abordare Abordagem Abordare Abordagem Abordare Abordagem Abordar Abordagem Emancipar 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 Classificar 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 Vestas de Murchar Vestas de Murchar Vestas de Murchar Vestas de Murchar Minuná Assombrar Minuná Assombrar Minuná Assombrar Minuná Assombrar Comitê 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 Rebendicare Refendicare Refendicare se derrubando afirmação Revenicare Afirmação Enlatura Isular Inlatura Isular Inlatura Isular Isular Anima. Animar. Anima. Animar. Anima. Animar. Contrazice. Contraditório. Contrazice. Contraditório. Abordare. Abordagem. Abordare. Abordagem. Emancipar. 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 Classificar. 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 Vestagir. Murchar. Vestagir. Vestagir. Murchar. Minunar. Assombrar. Minunar. Assombrar. Comitê. 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 Revencê. Afirmação. Revencê. Afirmação. Enlátura. Inlátura. Islar. Anima. Inimar. 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 Dezamo de excepcionar. Fora de lege. Transgressão. Fora de lege. Transgressão. Fora de lege. Transgressão. Fora de lege. Transgressão. Tigaia. Penela. Tigaia. Penela. Tigaia. Penela. Tigaia. Penela. Traduzir. 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 Răutate Malícia Răutate Malícia Sinucidere Suicidio Sinucidere Suicidio Sinucidere Suicidio Sinucidere Suicidio Potrivit Adequato Potrivit Adequato Potrivit Adequato Potrivit Adequato Vund Vento Vund Vento Vund Vento Vund Vento Afirmácia Declaração Afirmácia Declaração Afirmácia Declaração Afirmácia Declaração Dezamagir Decepcionar Dezamagir Decepcionar Fora de lege Transgressão Fora de lege Transgressão Tigaia Panela Tigaia Panela Traduce-ți Traduzir 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 Encantar 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 Răutate Malicia Răutate Malicia Sinucidere Suicidio Sinucidere Suicidio Potrivit Adequato Potrivit Adequato Vund Vento Vund Vento Afirmácia Declaração Afirmácia Declaração Transforma 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 TELESCÓPIO UIMI SURPREENDER UIMI SURPREENDER UIMI SURPREENDER UIMI SURPREENDER EXPUNA EXPOR EXPUNA EXPOR EXPUNA EXPOR EXPUNA EXPOR PATRUNDA PENETRAR PATRUNDA PENETRAR PATRUNDA PENETRAR PATRUNDA PENETRAR LIMITAR 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 Limitar, limito, limitar, persoano, psoa, persoano, psoa, persoano, psoa, extraje, extrair, extraje, extrair, extraje. Extrair, extraje, extrair, timbru, querimbo, timbru, querimbo, a determinar, determinar, a determinar, determinar, a determinar, transformar, 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 telescópio, 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 Uimi Surpreender Uimi Surpreender Expune Expor Expune Expor Petrunda Penetrar Petrunda Penetrar Limitar 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 Persuano Pessoa Pessoa Extraje Extrair 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 Timbru Carimbo Carimbo A determinar Determinar A determinar Determinar Mormont Tumelo Mormont Tumelo Mormont Tumelo Mormont Tumelo Ipot 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 щib Ipot Ipot Spoil Ipot Ipot Slab Ipot 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 Vârf, simaira, indica, indicar, 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 indicar. Sud, sul, sur, 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 sur Perfurar Perfurar Temut Pavor Temut Pavor Temut Pavor Temut Pavor Da multa ori Frequentemente Da multa ori Frequentemente Da multa ori Frequentemente Da multa ori Frequentemente Plictisalo Tedio Plictisalo Tedio Plictisalo Tedio Plictisalo Tedio Substância 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 Ipoteza 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 Vârf Simaira Vârf Simaira Indica Indicar 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 Sud Sul Sud Sul Srapunge Perfurar Srapunge Perfurar Temute Pavor Temute Pavor Dê multa ori Frequentemente Dê multa ori Frequentemente Plicticá-lo Tédio Plicticá-lo Tédio Substância 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 Cres Credo 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 Procedura Procedura Prostimento Textil Textil Razop 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 Statistic 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 Estatísticas Statistic Estatísticas Constante Estável Constante Estável Constante Estável Constante Estável Proect Esboço, projeto Proect Esboço, projeto Proect Esboço, projeto Proect Esboço, projeto Escoipat Cuspir Escoipat Cuspir Escoipat Escoipat Cuspir Plaçamento, adotivo, corvoado, trabalho penoso. Crês, credo, procedura, procedimento, procedimento. Textil, textil, textil. Razo, raio, razo, raio. Statistic, statistics, statistics. Statistic, statistics. Constante, estável. Constante, estável. Proect, esboço, projeto. Proect, esboço, projeto. Squipat, cuspir. Squipat, cuspir. Plaçamento, adotivo. Plaçamento, adotivo. Corvoado, trabalho penoso. Corvoado, trabalho penoso. Pré-luz. Prolongar. Pré-luz. Prolongar. Pré-luz. Prolongar. Prolongar. Trê-cute. Pré-luz. Trê-cute. Pré-luz. 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 Patente Semblante 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 Pulse Pulso Pulse Pulso Vraja Sultrar Vraja Sultrar Vraja Sultrar Vraja Sultrar Destitui Dispensar Destitui Dispensar Destitui Dispensar Destitui Dispensar Mec Partida Mec Partida Mec Partida Mec Partida Arunca Fundida Arunca Fundida Arunca Fundida Arunca Fundida Assigurare Seguro Assigurare Seguro Assigurare Seguro Assigurare Seguro Prelungi Prelungi Prolongar Prelungi Prolongar Trecut Passado Trecut Passado Brevet Petente 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 Enfoci Share Semblante Enfoci Share Semblante Puls 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 Vraja Sultrar Vraja Sultrar Destitui Dispensar Destitui Dispensar Mec Partida Mec Partida Arunca Fundida Arunca Fundida Asigurare Seguru Asigurare Seguru Inclinație Inclinar Inclinație Inclinar Inclináție Inclinar Inclináție Inclinar Unhóri As vezes Unhóri As vezes Unhóri As vezes Unhóri As vezes Lunchase Definhar Lânce Definiar Lânce Definiar Lânce Definiar Definiar Ilustra Ilustrar 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 Melancolíe Melancólico Melancolíe 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 Melancólico Melancolíe Melancólico Calculati Calcular Calculati Calcular Calculati Calcular Calculati Calcular La Cittate Cuvredia La cidade Cuvaria Lâcidade Cuvaria La cidade Cuvaria Confiança 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 Entusiasmo 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 Vergonha 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 Inclinácia 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 Honor As vezes Honor As vezes Lâncias Definhas Lâncias Definhas Definhas Ilustra Ilustrar Ilustra Ilustrar Melancholia Melancholia Melancolicu Melancolia Melancolicu Calculati Calcular 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 Lachitate Cuvradia Lachitate Cuvradia Încredere Confiança Încredere Confiança Entuziasmo 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 Luchina Vergonha Luchina Vergonha Mito Suborno Mito Suborno Mito Suborno Mito Suborno Proporcia Proporção Proporcia Proporção Proporcia Proporção Proporcia Proporção Suferência Angústia Suferência Angústia Angústia Suferência Angústia Discurso 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 Discussia. Discurso. Recunostinça. Gratidão. Gratidão. Recunostinça. Gratidão. Recunostinça. Gratidão. Pecado. 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 Pocat. 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 Mostenire. Iransa. Mostenire. Iransa. Mostenire. Iransa. Iransa. Certo. Contienda. Contienda. Certo. Contienda. Certo. Contienda. Donare. Doeção. Donare. Doeção. Donare. Doeção. Donare. Doeção. Infez. 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 Ínfase, acent, ínfase, mito, suborno, mito, suborno, proporção, 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 Suferinço, angústia, suferinço, angústia, discúrcio, 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 Reconostinço, gratidão, reconoostinço, gratidão, Pôkat, 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 môshtenire, irança, Môshtenire, irança, Carto, contenda, contenda, donare, Doação, donare, doação Accent, ínfase, acent, ínfase, sinceridade, 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 pietate, pietade, 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 facultate, faculdade, 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 faculdade Faculdade Violência Apetit Capacitate Capacidade 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 Paciência. Robdare. Paciência. Robdare. Paciência. Robdare. Paciência. Pune em pericol. Prigo. Pune em pericol. Prigo. Pune em pericol. Prigo. Pune em pericol. Prigo. môsura, extensão, comunidade, 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 Comunidade Sinceridade Piedade Faculdade Faculdade Violência Apetit Capacidade 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 Robdare Paciência Robdare Paciência Pune em pericol Perigo Măsura Extensão Măsura Extensão Comunidade 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 Credinção Fe Credinção Fe Credinção Fé Credinço Fé Temperamento 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 Semnificação Significado Semnificação significado impressão impressão encordare tensão analisou analisou munco 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 realisar realização realisar realização realisar realização agrimento lazer agrimento lazer agrimento lazer agrimento lazer credinto credinço fe temperamento 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 significado 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 impressão 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 encordare tensão encordare tensão Análise Munco Trabalho Munco Trabalho Indignare Indignação 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 Realização Realização Agremente Lazer Agremente Lazer Generalizar Generalização Generalizar 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 Generalização 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 Violar 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 Paso largo. Paso largo. Vino. Coupa. Vino. Coupa. Vino. Coupa. Vino. Coupa. Potiknire. Trupsar. Potiknire. Trupsar. Potiknire. Trupsar. Potiknire. Trupsar. Logico. Logica. Logico. Logica. Logico. Logica. Logica. Eloquenzo. 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 eloquência 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 distracção passatempo distracção passatempo distracção passatempo distracção passatempo combina combinar combina Combinar, combinar. Rapportar, Relacionar. RAPORTAR RELACIONAR GENERALIZAR GENERALIZAR VIOLAR VIOLAR Viola Violar Pas Pas largo Pas Pas largo Vino Kupa Vino Kupa Potiknire Trupsar Potiknire Trupsar Lógico Lógica Lógico Lógica Eloquência 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 Distraccia Passatempo Distraccia Passatempo Combina Combinar Combina Combinar Rapportar Relacionar Rapportar Relacionar Arestare Prendir Arestare Prendir Arestare Prendir Arestare Prendir Intrugu Inter Intrugipa Incarnar Antrugipa Encarnar Entre Oquipa Encarnar Encarnar Amenizzare Ameninzare ameaça amenizare ameaça amenizare ameaça barômetro 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 evidência Evidência Tirania 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 Persistar Persistir Persistar Persistir Persistar Persistir Persistar Persistir Tremurá 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 Tremura, tremir, tremir. Teatro, 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 teatro. A se apresentar, fregventa. Comparcer. A se apresentar, fregventa. Comparcer. A se presentar, fregventa. Comparcer. A se presentar, fregventa. Comparcer. Arestare. Prendir. Arestare. Prendir. Intruchipar. Encarnar. Intruchipar. Encarnar. Amenizzare. Ameaça. Amenizzare. Ameaça. Barometro. 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 Evidenza. 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 Tirania. 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 Persista. Persistir. Persista. Persistir. Tremura Tremir Tremura Tremir Teatro 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 A se apresentar, fregventa Comparecer A se apresentar, fregventa Comparecer Evitar 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 Tremza Acordado Tremza Acordado Tremza Acordado Trés-a Acordado Próspot Fresco Próspot Fresco Próspot Fresco Próspot Fresco Afectar 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 Vitor Efturo Vitor Efturo Vitor Efturo Vitor Efturo Cadou Presente Cadou Presente Cadou Presente Cadou Presente Fibumpentro Ser bom para Fibumpentro Ser bom para Fibumpentro Ser bom para Fibumpentro Ser bom para Fibro Febre Fibro Febre 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 Astronomia 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 Evitar 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 Treza Acordado Treza Acordado Próspot Fresco Próspot Fresco Afectar 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 Vitor Afecturo Vitor Afecturo Cadou Presente Cadou Presente Fibunpentro Ser bom para Fibunpentro Ser bom para Febre 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 Lupto Luta Lopto Luta Astronomia 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 desespero foco 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 cecos mnublozo cecos mnublozo cecos mnublozo cecos mnublozo sticlă vidro sticlă vidro sticlă vidro sticlă vidro mnublozo luva mnublozo luva mnublozo luva mnublozo luva mnublozo uitare esquecimento uitare esquecimento uitare esquecimento chiarbo grama chiarbo grama grama chiarbo grama Sol Chão Nietzsche Acho Nietzsche Acho Nietzsche Acho Nietzsche Acho Obitei Habito 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 Hábito Desesperare Desespero Desesperare Desespero Fogo 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 Checos Nebuloso Checos Nebuloso Nebuloso Esticlo Vidro Esticlo Vidro Manusho Luva Luva Uitare Esquecimento Uitare Esquecimento Nascimento Jarbo Grama Jarbo Grama Sol Chão Sol Chão Gifici Guicii Hão Asho Gifici planned Obicel Habitud Habitud Acontecer Zanotate Casco Que pasete Casco Que pasete Util Pont Ponte 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 Biolog Ciumam, Praga, Ciumam, Praga, Ciumam, Praga Entemplar, Acontecer, Entemplar, Acontecer Zanatate, Saúde, Zanatate, Saúde Casca, Capacete, Capacete Util, Util, Util Podf, Pont, Podf, Pont Gândac, Erh Gândac, Erh Arde, Queimar Arde, Queimar Biolog, Biogun Biolog, Biogun Buton, Butão, Buton, Butão Tiumam, Praga, Tiumam, Praga Banliquiz Dinheiro Banliquiz Dinheiro Banliquiz Dinheiro Identitate Identidad Identitate Identidade 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 Aimbadah invadir campeão trair meios de subsistência finança finança argol 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 vid vacu vent vacu vent vacu vid vacu época 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 epidemia 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 Identidade. Identidade. A invadir. A invadir. A invadir. Campeão. 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 Trai. Meios de subsistência. Trai. Meios de subsistência. Finança. 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 Argol. Calão. Argol. Calão. Vídeo. Vácuo. Vídeo. Vácuo. Epocã. 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 Epidemia. 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 Ridicol. Ridiclu. RIDICULO ANALOGIA 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 ÉTICO ÉTICA ÉTICO ÉTICO ÉTICA ÉTICO ÉTICA COPILARIA INFANCIA COPILARIA INFANCIA COPILARIA INFANCIA CONSTITUÇIA 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 Serratia Pobreza Serratia Pobreza Serratia Pobreza Serratia Pobreza Fenomen 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 fenômeno becigá-se-le pauzinho declarar 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 aprovar 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 ridículo 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 Analogia 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 Ética 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 Copilaria Infância Copilaria Infância Constituição 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 Serratia Pobreza Serratia Pobreza Fenômen 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 Becigá-sele Pauzinho Becigá-sele Pauzinho Declarar 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 Aprobar 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 Reconciliar Conciliar Reconcilia Conciliar Reconcilia Conciliar Reconcilia Conciliar A contribuir Contribuir-se A contribuir-se 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 Distribuir-se 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 Extingir Elegia 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 Ará 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 Diminitate Dignidade Diminitate Dignidade Diminitate 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 Dignidade Dignidade Dóctrina 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 Remédio Sintoma Reconciliar A contribuir-se Distribuir-se Extingir Elegia 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 Arat 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 Dognitate 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 Dognidades Doctrina Remédio 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 Simptome Simptome Disciplina 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 Manuscrice 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 manuscrito miséria, 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 fundácia, fundação, fundácia, fundação, fundácia, fundação, Fundação Concepção 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 Fama 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 Ameaça 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 Domni Reina-V Domni Reina-V Domni Reina-V Domni Reina-V Eficiência 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 Biologia 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 Disciplina 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 Manuscris Manuscrito 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 Miséria 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 Fundácia Fundação Fundação Concepcia Concessão Concepcia Concessão Fama 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 Amenizzare Ameaça Amenizzare Ameaça Dome Reineve Dome Reineve Eficiência 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 Biologia 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 Acureça Limpar Acuraça Acuraça Limpar Acuraça Acuraça Limpar Antrenor Treinador Antrenor Treinador Antrenor 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 Treinador Médio 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 Médium Médio Medio Médio 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 Memória 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 Médio Médio Passar Treche Passar Treche Passar Passager Passejero Passager Passejero Passager Passejero Passager Passejero Companhia Empresa Companhia Empresa Companhia Empresa Companhia Empresa Concurso 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 Continua Continuar. Control. Ao controle. Acuraçar. Limpar. Treinador. Médio. Memória. Memória. Trece. Passar. Passager. Passager. Empresa. Companhia. Empresa. Concurso. 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 Continuar. 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 Controle. Ao controle. Ao controle. Canapé. Sfá. Canapé. Sfá. Canapé. Sfá. Canapé. Sfá. Numara. Contagem Numara Coragem Curva Curva. Deserto. Dificultate. dificuldade 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 aștepta espero aștepta espero aștepta espero Espero. Fábrica. 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 Arran. Alimentação. Arran. Alimentação. Arran. Alimentação. Arran. Alimentação. Zbor. Voar. Zbor. Voar. Zbor. Voar. Zbor. Voar. Canapé. Sofá. Canapé. Sofá. Numara. Contagem. Numara. Contagem. Coragem. 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 Curva. 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 Deserto Deserto Dificultate Dificuldade Dificultate Dificuldade Astepta Espero Astepta Espero Fábrica 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 Ahran Alimentação Ahran Alimentação Zbor Voar Zbor Voar Curdjere Flux Curdjere Flux Curdjere Flux Curdjere Flux Prost Idiota Prost Idiota Prost Idiota Prost Idiota Padura Floresta Padura Floresta Padura Floresta Padura Floresta Inguiça Congelar Inguiça Congelar Inguiça Congelar Prietanie Amizade Fumaça Fumaça Castigo Ganho Castigo Ganho Castigo Ganho Galeria 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 gunôi lixo gunoi lixo gunoi lixo gunoi lixo Porto Portão Porto Portão Porto Portão Porto, portão, curgere, fluxo, curgere, fluxo, prosto, idiota, prosto, idiota. Padura, floresta, padura, floresta. Engheça, congelar, pretenia, amizade, fumo, fumaça, castigo. Ganho, castigo, ganho. Galeria, 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 galeria. Gunoi, lixo, gunoi, lixo. Porto, portão, porto, portão. Adunar, venir. Adunar, venir. Adunar, venir. Adunar, venir. Busola. Busola. Bussola Gênio Fantasma Fantasma Paisa Guarda Paisa Guarda Paisa Guarda Jumotate Metade Jumotate Metade Jumotate Metade Jumotate Metade Rol Corredor Rol Corredor Holi Corredor Corredor Înărățime Rătură Înărățime Rătură Înărățime Rătură Rătură GURUASO OUROR GURUASO OUROR INGENERAI ENJERAL INGENERAI ENJERAL INGENERAI INGENERAI ENJERAL ADUNA VINIR ADUNA reunir bussola 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 gênio 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 fantoma fantasma 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 paz coarda paz coarda jumătate metade jumătate metade hol corredor hol corredor înrățime altura înrățime altura groază horror groază horror în general em geral în general în general învita convite a invita, convite, a invita, convite, a invita, convite, bijutaria, joia, bijutaria, joia, bijutaria, joia, bucuria, algria, bucuria, algria, bucuria, algria, arataka, perez, arataka, perez, arataka, perez, arataka, perez, revisto, provista, revisto, provista, revisto, provista, administra, jurit, administra, jurit, administra, jurit, administra, jurit, Casatoria Casamento Casar 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 Microscope 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 Miesulnopci Meia-noite Miesulnopci Meia-noite Miesulnopci Meia-noite. Meia-zul-nop-si. Meia-noite. Tá invita. Convite. Tá invita. Convite. Bijuteria. Joia. Bijuteria. Joia. Bucuria. Alegria. Bucuria. Alegria. Arataka. Peres. Arataka. Peres. Revisto. Provista. Revisto. Provista. Administra. Gerit. Administra. Gerit. Caçatoria. Casamento. Caçatoria. Casamento. Caçator. Casar. Caçator. Casar. Microscope. Microscópio. 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 Miezul nop-si. Meia-noite. Miezul nop-si. Meia-noite. Minte. Mienc. Minte. Mienc. Minte. Mienc. Pace. Paz. 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 Lasuto. Porcento. Lassuto. Porcento. Lassuta Porcento Lassuta Porcento Fotografia Foto Fotografia Foto Fotografia Foto Fotografia Foto Farfuria Placa Farfuria Placa Farfuria Placa Farfuria Placa Date Wattes Date Wattes Wattes Date Wattes Possível Possível Lassuta Possibil 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 Praf Apregate Imprimare Impressão Imprimare Impressão Imprimare Impressão Imprimare Impressão Minte Mente Minte Mente Pace Paz Paz Laçuta Porcento Laçuta Porcento Fotografia Foto Fotografia Foto Farfuria Placa Farfuria Placa Date Date Vats Date Vats Possible Přível 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 Prepar A A Pří 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 Impressão Imprimare Impressão Apasar Empurrar Apasar Empurrar Apasar Empurrar Apasar Empurrar Embracar Colocar Embracar Colocar Embracar Colocar Embracar Colocar Aprimir Receber Aprimir Receber Aprimir Receber Aprimir Receber Queria Aluguel Queria Aluguel Aluguel Chiria Aluguel Întoarcere Retorna Întoarcere Retorna Întoarcere Retorna Întoarcere Retorna Retorna Acoperiș Acoperiș Cubertura Acoperiș Cubertura Acoperiș Cubertura Acoperiș Cubertura Cubertura Acoperiș Renunța Dziștir Renunța Dziștir Renunța Renunța Dziștir Renunța Renunța Dziștir Renunța Reconoscator Grato RECONOSCATOR GRAT RECONOSCATOR GRAT RECONOSCATOR GRAT SERO STUFA SERO STUFA SERO STUFA SERO STUFA TE GRABES-TI PRESA TE GRABES-TI PRESA TE GRABES-TI PRESA TE GRABES-TI PRESA APASA-ţI IMPURA-ţI APASA-ţI IMPURA-ţI 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 CULCAR IMPURA-ţI APRIMI RECEBER APRIMI RECEBER Quiria Aluguel Quiria Aluguel Entoarcere Retorna Entoarcere Retorna Acoperi-se Cobertura Acoperi-se Cobertura Renunța Dziștit Renunța Dziștit Recunoscător Grat Recunoscător Grat Serop Ștufă Serop Ștufă Te grabesti Prese Te grabesti Prese Dovna Pržuizo Dovna Pržuizo Dovna Pržuizo Dovna Pržuizo Harmonia 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 Regat Reino Regat Reino Regat Rain Regat Rain Cuno-se Cunhimento Cuno-se Cunhimento Cuno-se Cunhimento Cuno-se Cunhimento Terren Terra Terren Terra. Terém. 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 T̀�서feič. T Picasso. Tensífico. Toscinto. Tensífico. 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 Dieta. Dieta. Vieta Sezón Temporada Sezón Temporada Sezón Temporada Sezón Temporada Definitiva Definição Definitiva 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 Desigur Com certeza Desigur Com certeza Desigur Com certeza Desigur Com certeza. Conocência. Conhecimento. Conocência. Conhecimento. Terra. 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 Deixeffico. Científico. Deixeffico. Científico. Científico. Dieta 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 Sezón Temporada Sezón Temporada Definitia Definição Definitia Definição Desigur Com certeza Desigur Com certeza Marginé Beira Marginé Beira Marginé Beira Marginé Beira Aldoilha Segundo Aldoilha Segundo Aldoilha Segundo Aldoilha Segundo Cauta Procurar Cauta Procurar Cauta Procurar Cauta Procurar Selecionar 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 Serviciu 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 Ardjint Prata Ardjint Prata Ardjint Prata Ardjint Prata Neted Suave Neted Suave Neted Suave Neted Suave Neted Suave sapon soldat suflet margine baira al doilea scundu cauta procurar selectați selecționa selecționa serviciu 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 argint prata argint prata neted suaf neted suaf sapun siboneț sapun siboneț soldat 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 suflet alma suflet alma spațiu spaço spațiu spaço spațiu spaço spațiu spaço viteso rapidez vitezo rapidez picant 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 STÁDIO 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 STIL STILO STIL STILO STIL STILO Estilo de sucesso, bem sustido, simbolo, 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 simbolo. Simbolo, 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 simbolo Somnolento. Conta uma mentira. Espacio. Viteza. Picante. Estadio. Estadio. Estilo. 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 De sucesso. Bem-sucedido. Simbolo. 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 Mistério. Simbolo. 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Bilete. Blitz. Bilete. Blitz. Bilete. Blitz. Bilete. Blitz. Dinte. Vente. Dinte. Vente. Dinte Vence Dinte Vence Gunoi Lixo Gunoi Lixo Gunoi Lixo Palha 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 Ressucire Torção Ressucire Torção Ressucire Torção Ressucire Torção Universitate Universidade 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 universitare, universitare, universitate, universitari, trais i, despertar, traesi, despertar, traesi Despertar. Nunca. Casamento. Nunca. Casamento. Nunca. Casamento. Nunca. Casamento. Largo. 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 Largo Activo Ativo Activo 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 Ativo Bilhete 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 Dinte Dente Dinte Dente Gunoi Lixo Gunoi Lixo Paia Palha Paia Palha Ressucire Tursão Ressucire Tursão Universitate Universidade 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 Trazi Despertar Trazi Despertar Nunca Nunca Casamento Nunca Casamento Largo 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 Há Aktivo Dá Há 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 Fundo Anulare Cancelar Anulare Cancelar Anulare Cancelar Anulare Cancelar Vorsare Derramar Vorsare Derramar Vorsare Derramar Vorsare Derramar Completo 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 Criator Criativo Criativo Deteriorar Danificar Pericol Pericol Distruge Distruir-s Kystiga Gania Kystiga Gania Kystiga Gania Kystiga Gania Fundal Fundo Anular Cancelar Anular Cancelar Forçar Forçar Derramar Forçar Derramar Completo 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 Criator Criativo 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 Deteriorar Danificar Deteriorar Danificar Pericol Prig Pericol Prig Destruje Destruje Destruir-se Destruje Destruir-se Kystiga Kystiga Ganhar Kystiga Ganhar Efect Efeito Efect Efeito Efect Efeito Efect Efeito Electricitate Electricidade Electricitate Electricidade Electricidade Electricitate Electricitate Electricidade Etapo Negrau Etapo Negrau Etapo Negrau Etapo Negrau Decolorare Desveneça Decolorare Desveneça Decolorare Desveneça Decolorare Desveneça Scutura Mes Scutura Mes Scutura Mes Scutura Mes Ficción 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 Attitudine Etitud Atitudine Etitud Atitudine Etitud Atitudine Etitud Sug Soc Decalais Lacuna Mener Didar com Efeito. Efeito. Electricidade. Eutricidade. Eutricidade. Etapo. Degrau. Etapo. Degrau. Decolorare. Desveneça, decolorare, desveneça, escuturar, mes, escuturar, mes, ficção, ficção, atitude, atitude. Atitude, choque, 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 decalagem, lacuna, decalagem, lacuna, mâner, lidar com, mâner, lidar com, coutare, procurar, coutare, procurar, coutare, procurar, scim, mudança, scim, mudança, scim, mudança, scim, mudança, vindecá, curar, vindecá, curar, vindecá, curar. Erou, irai, erou, irai, erou, irai. Erói, deixei-te, lixo, deixei-te, lixo, deixei-te, lixo, deixei-te, lixo. Topi Fundição Topi Fundição Topi Fundição Topi Fundição Circulação Movimento Circulação Movimento Circulação Movimento Circulação Movimento Apocar Agarrar Apocar Agarrar Apocar Agarrar Apocar Agarrar Ocolhira. Sex. Gênero. Sex. Gênero. Sex. Gênero. Sex. Gênero. Coutare. Procurar. Coutare. Procurar. Schim. Mudança. Schim. Mudança. Vindecar. Curar. Vindecar. Curar. Ero. Herói. Herói. Deixeute. Lixo. Deixeute. Lixo. Topi. Fundição. Topi. Fundição. Circulácie. Movimento. Circulácie. Movimento. Apucá. Agarrar. Apucá. Agarrar. Ocolir. Polar. Ocolir. Polar. Sex. Gênero. Sex. Gênero. Obrigado.